Fala galera e agradecimentos e desculpas. Acabou o Tchacar na Netflix, a gente começou a crítica. Galera, já curte o vídeo, já assine o canal, dá pra mega ajuda porque não custa nada, dá o like que ajuda demais e como ajuda aqui o canal da Take. Nessa comovente narrativa, Sarah, uma mulher grávida, nos estágios finais da gravidez, é confrontada com a perda repentina de seu marido Daniel, que falece durante o sono. Deixada por lidar com as complexidades do luto, da maternidade iminente e da responsabilidade de cuidar do filho primogênito, Sarah encontra o conforto inesperado de sua irmã mais velha, a Linda. O luto, a gente sabe, é um processo longo, uma jornada duradoura marcada pela inesquecível marca da perda. Após a morte prematura de Daniel, Sarah enfrenta o desafio de informar a sua família e a dele, garantindo o bem-estar do primogênito e salvaguardando a sua delicada gravidez à medida que se aproxima a data do parto. Ao contrário dos retratos trágicos convencionais de tais situações, o filme apresenta uma mistura única de sátira e humor negro que atravessa a narrativa. Momentos de luto são apresentados com um certo encanto complicado que evoca não apenas empatia, mas também uma risada inesperada dos espectadores. Quando Linda entra em cena, a narrativa muitas vezes acaba, inclusive, se tornando muito mais bizarra. À medida que a história se desenrola, o tema abrangente da perda e do luto gradualmente se transforma em uma intensa exploração da irmandade. Tanto a Sarah quanto a Linda abrigam queixas tácitas e disputas passadas, que gradualmente vêm à tona no contexto de uma perda compartilhada. Embora a dor de Sarah seja a premissa central igual, a importância é dada a sua irmã mais velha, a Linda. A gente tem um vislumbre da vida casual e peculiar da Linda. A equação bizarra que ela compartilha com seu namorado e as peculiaridades estranhas que eles têm. As irmãs são completamente opostas e é isso que torna a história tão interessante de assistir. A química entre as irmãs é retratada de forma autêntica, refletindo a dinâmica sutil do relacionamento entre irmãos. Alternando-a entre revelações surpreendentes e momentos de risadas compartilhadas. O filme também investiga as interações de Sarah com os pais de Daniel após sua morte. Explora os meandros das relações construídas em torno de uma figura central que já não está viva. Constrangimento, atrito e ressentimento vêm à tona, criando uma representação precisa das consequências da perda. Porém, no final, a gente acaba vendo que tudo acaba se encaixando. O filme pode inicialmente parecer uma exploração sombria da morte e da dor. No entanto, a integração inteligente, elementos cômicos e distorcidos no filme serve para aliviar a tensão em momentos cruciais. É uma história de perdão e da força do vínculo entre irmãos diante da adversidade. O filme pode não agradar a todos, mas para aqueles que, intrigados pela exploração das relações humanas e meio a crises pessoais, vai sim acabar se tornando bastante atraente. Então galera, o que acharam de agradecimentos e desculpas? Coloca aí embaixo nos comentários para que a gente possa seguir conversando. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante de curtir o vídeo e assinar aqui o canal. TG04, viva o sonho aqui!